Na semana passada, o Brasil se comoveu com a morte do cantor Agnaldo Raiol. Ele estava em casa e sofreu uma queda que ocasionou um corte na cabeça. Raiol chegou a ser socorrido, foi para o hospital lúcido, mas acabou falecendo. Essa notícia traz também um alerta, né? É preciso ficar atento aos tombos e quedas dos idosos. O seu Fernando, dentista aposentado aos 75 anos, esbanja simpatia e está sempre com esse sorrisão no rosto. Devido ao Parkinson, teve o equilíbrio comprometido. Ele vivia em casa própria, mas depois de vários episódios de queda, decidiu morar em um lar para idosos. O tombo mais sério fez com que ele fraturasse duas vértebras. Depois disso eu fiquei sem andar uns dois meses. Aí eu vim para cá, porque eu teria os cuidados mais próximos, né? De recuperação. E hoje eu estou assim, andando quase que normalmente mesmo, tá? Segundo o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, a estimativa é de que 40 a 50% dos idosos com mais de 80 anos sofram quedas todos os anos. No lar de idosos, o seu Fernando conta com cuidado e monitoramento 24 horas por parte da equipe local. Então aqui a gente tem todo o cuidado de preparar esse idoso, de mantê-lo o mais independente possível. Então é muito importante a gente ter um equilíbrio de oferecer o estímulo e de ter a vigilância, o cuidado. Então esse equilíbrio é muito importante da gente não querer fazer as coisas demais por eles. O cantor Agnaldo Rayol, de 86 anos, morreu depois de cair em casa. Ele chegou a ser levado para um hospital em São Paulo, mas não resistiu. À medida que a gente envelhece, a gente perde massa óssea. Mais uma queda com o envelhecimento normal ou envelhecimento associado a doenças, a gente vai ter uma alteração de marcha, a gente pode bater a cabeça. Nesse traumatismo a gente pode sangrar mais, porque o cérebro diminui muito com o envelhecimento, dependendo de cada idoso, e dá espaço ali para acumular sangue. Dados do Sistema Único de Saúde mostram que no intervalo de 10 anos, o número de pessoas com mais de 60 anos que morreram vítimas de quedas no Brasil dobrou de 16.500 registros para mais de 33 mil. Muito idoso usando calçado inadequado. Só um calçado que é só enfiar o pezinho, que é aquela sandália mais velha, mais gasta, que já até faz o formato do pé. E aquilo ali a gente escorrega muito fácil, não prende o pé. A outra questão são os tapetes, mesa de centro, isso daí é fator muito frequente de queda. O banheiro, que principalmente o idoso levanta à noite muitos para fazer urinar, ele vai, na hora que está lá no banheiro, ele sente mal, não tem uma barra de apoio, ou às vezes no banho escorrega. Especialistas explicam que a prática de atividades físicas, principalmente a musculação, é fundamental para fortalecer o corpo. Melhorar a massa muscular, combater ou prevenir a sarcopenia é fundamental. E um dos preditores, talvez, de queda, que a gente percebe, às vezes, quando o paciente chega no consultório, é a velocidade de marcha. O quão rápido ele consegue levantar da cadeira e vir até o seu consultório. Então, a consulta do geriatra já começa na hora que o idoso entra. E aí, aquele idoso que já anda mais devagar, já mostra para a gente que deve ter uma fragilidade, que ele tem uma diminuição de massa muscular, está mais propenso a cair. São estímulos que vão colocar eles em atividade. E é isso que vai mantê-los sãs e saudáveis. Como aconteceu, ela vem assim inesperadamente, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque evitar a queda é uma das principais razões de não complicar mais a situação que a gente já tem, sabe? Pois é, muito cuidado e atenção, né? Semana passada mesmo, minha família acabou passando por um susto, parecido com esse meu avô, de 95 anos, caiu, escorregou, acabou precisando ser levado ao hospital também, levou alguns pontos, então a gente sabe que acaba sendo um pouco mais frágil, né? Os idosos que estão aí nessa idade, então a gente precisa ficar atento, se cuidar mesmo, ficar de olho neles também, né?